Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos dar continuidade na história de Moisés. Você se lembra que nas aulas anteriores falamos sobre a escravidão dos hebreus? Pois é, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios. Vocês imaginam o que era trabalhar o dia inteiro e ainda por cima ficar apanhando? Para ter uma noção, vamos assistir um trecho do filme a seguir. Atenção! 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 Moisés e Arão irem falar com o faraó para que deixasse o povo de Israel livre. Chegando no Egito, Moisés e Arão procuraram os anciãos de Israel, que eram os líderes do povo. Depois disso, conforme Deus tinha enviado, eles foram falar com o faraó e pediram permissão para que os escravos hebreus pudessem adorar a Deus no deserto. Vamos conferir se ele deixou o povo de Israel ir? Não conheço seu Deus e não deixarei seu povo ir, tampouco. Ramsés, por favor, tem que ouvir. Eu não serei o elo fraco. Diga a seu povo que a partir de hoje trabalhará dobrado. Graças ao seu Deus. Ou será graças a você? O faraó ia castigar o povo de Israel. Vocês imaginam o quanto que ia aumentar o sofrimento desse povo? Pois é, por causa do pedido de Moisés, o faraó decidiu que os escravos teriam que continuar a fazer muitos tijolos por dia e para piorar eles não receberiam mais a palha que utilizavam para misturar com a lama do rio. O tijolo da lá do Egito era diferente do que a gente conhece hoje. Ele era bem maior e muito difícil de fazer. E agora com o castigo do faraó, eles ainda teriam que se virar e conseguir a palha. Isso levava muito tempo e o trabalho do dia atrasava. Sabe o que aconteceu quando o trabalho atrasava? Pois é, os escravos eram castigados e apanhavam muito. Os escravos ficaram revoltados com o que estava acontecendo e perguntaram ao rei, por que estamos sendo castigados dessa forma? Então eles ficaram sabendo que Moisés tinha irritado o faraó. Eles pensaram, a culpa é de Moisés, a gente não pode confiar nele. Vocês se imaginam como Moisés se gentil com tudo isso? Ele ficou muito triste em ver o que o povo estava sofrendo daquela forma. Então ele foi falar com Deus e perguntou, Por que o senhor me fez falar com o rei? Eu sou pior a situação desse povo. Então Deus respondeu, Agora você verá o que eu vou fazer ao faraó, pois por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus conhecia os problemas do povo de Israel. Ele via o sofrimento deles e ouvia as suas orações e as suas reclamações. Ele se importava com eles. Deus também se importa comigo e se importa com você. Ele vê tudo o que acontece conosco. Ouve nossas orações e ele está sempre do nosso lado. Por isso você não precisa ter medo de nada. Nem do tipo forte, nem do escuro, nem de ficar sozinho. Deus sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Da próxima vez que você começar a sentir medo, fale com Deus. Saiba que Ele o escuta e Ele sempre vai estar perto de você. Vamos aprender o versículo Loki. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos repetir de novo, Loki? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Agora eu vou deixar uma tarefinha com vocês. Toda vez que vocês sentirem medo ou sentirem que estão sozinhos, quero que vocês orem para Deus e saibam que Ele estará do seu lado e Ele vai ouvir as suas orações. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.